Realmente, quer dizer, chega-me só a uma certa altura, são as modistas que nós fazemos acessórios, mas não fazemos propriamente os fatos. E as modistas já não fazem, e tivemos uma que fui excepcional, trabalhou o gestor à noite, para conseguir pôr, e é um prazer fazer. Festa da Flor é um prazer sempre. Foi mais fácil, foi diferente este ano com o novo percurso do desfile? É mais fácil, não é, quer dizer, o outro atravessava a cidade, e já me dizia muito que já fazes Festa da Flor há 32 anos. 32 anos, uma menina, uma jovem que tem 37. É bem, era bom, não era mal. Maria José, muito obrigado, é um prazer e contoração de muita energia e de muita criatividade. Muito obrigada. E muitos parabéns. Muito obrigada. Vamos então a seguir, a assistir ao desfile da Ninha do Mar à Ilha das Flores. Nós vamos, João, apenas passar esta informação para quem nos vê através da RTP1, porque vamos sair para uma curta pausa, mas a emissão continua na RTP Madeira, e voltaremos a dar as boas-vindas à RTP1, assim que voltarmos dentro de volta. E aí Tchau. Tchau. Tchau.